Música O mercado de frozen iogurtes está aquecido, com faturamento anual de 120 a 150 milhões de reais no Brasil. Em mais de 300 lojas de diversas marcas, os sorvetes leves e sem gordura caíram no gosto do brasileiro. Música Você costuma tomar esse tipo de sorvete? Hoje eu estou com meus amigos, quando eu saio eu tomo sim. Por quê? Porque é bom, é gostoso, é geladinho e congela o cérebro, né? Já tinha experimentado, realmente aprovo o produto e aqui está bem bacana, está bem legal. Além de eu gostar muito, é mais saudável. Eu moro em Moema, lá tem três ou quatro lojas dessas que estão sempre cheias. Esse conceito explodiu nos Estados Unidos, na Coreia e em outros países do mundo. E agora chegou no Brasil, eu acredito, para ficar. O frozen iogurtes conta com várias marcas presentes no gosto do consumidor. A líder do mercado, a Yogo Berry, possui 65 lojas no Brasil. Foi a pioneira no segmento, tendo inaugurado sua primeira loja em 2007, no Rio de Janeiro. Ela está em franco crescimento, os investidores estão muito satisfeitos, porque o resultado está sendo surpreendente. Eu não acredito que seja um modismo, veio para ficar com certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL